Nesse vídeo trago um tutorial completo de operação da mesa de som Yamaha MG10XUF que instalei na casa de uma família muito, muito especial. Gosta de som? Gosta desse assunto? Então vem comigo! E aí gente, mina Genki? Recentemente fiz um projeto de som para uma cliente muito, muito especial com um par de microfones Kadoshi K502M, uma caixa de som Yamaha DBR10 e a mesa de som também da Yamaha MG10XUF. A ideia era gravar um vídeo mostrando as conexões entre os equipamentos e o funcionamento básico do sistema para ficar como material de consulta para o cliente quando ele tivesse dúvidas. Mas me empolguei e acabei gravando praticamente um manual de operações de uma mesa analógica que orgulhosamente apresento a seguir. Bom, então vamos iniciar o nosso mini tutorial. Não vai ser um tutorial completo, tá gente? É apenas para deixar registrado aqui as principais funções dos equipamentos que estamos instalando na casa do cliente. Então vamos iniciar aqui pela mesa, a mesa Yamaha MG10XUF. 10 por quê? Nós temos 10 canais aqui de entrada. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8, 9 e 10. Já vou explicar por que esses daqui são duplos. Quando um leigo senta na frente de uma mesa e olha para esse monte de botão, monte de conexões e monte de faders aqui embaixo, a pessoa já fica desesperada. Ele não sabe por onde começar, né? Então eu vou tentar mostrar aqui que não é um bicho de sete cabeças, tá? Então toda mesa de áudio tem as conexões de entrada e os respectivos controles de entrada e também as conexões de saída e também os respectivos controles de saída. Entradas e saídas, inputs e outputs, ok? Então se eu pegar aqui e isolar uma parte dessa mesa aqui, olha só, vamos tampar essa parte com o caderno aqui, ó. Isso tudo é um canal. Sabe quando o pessoal fala assim, quantos canais tem só a mesa? Esse daqui tem 10, né? Já mostrei que tem 10. É exatamente isso, ó. Aqui é um canal. Aqui é outro canal. Segundo canal, você pode reparar que é tudo igualzinho, olha só, né? Terceiro canal, tudo igualzinho, só que isso daqui tá faltando esse botãozinho amarelo que já vou explicar o que que é. O canal 4, igualzinho também. Apareceu aqui um botãozinho aqui, vermelho, no lugar desses dois aqui. Vou explicar também. Mas vocês podem ver que são similares, são quase iguais, né? Agora nós vamos vir aqui naquele canal que é duplo, que eu falei 5 e 6. Por que 5 e 6? Porque esse cara é um canal estéreo. É um canal onde entra esquerda e direita separado. Um dia ainda vou gravar um vídeo falando sobre mono e estéreo. Vocês vão ver. Então, por enquanto, aceitem que um canal estéreo precisa ter dois canais, né? O esquerdo e o direito. Então, aqui tem o canal L, que é o esquerdo, left, e o canal R, que é o direito, right. Left e right. E nós temos aqui, então, um controle para esses dois canais, que são os 5 e os 6. Agora ficou fácil, né? Puxa aqui um pouquinho para a direita. Temos o canal 7 e 8, que é similar ao 5 e 6. E temos aqui o próximo canal, os 9 ou 10, os últimos canais, que são similares ao 5 e 6 e o 7 e 8. Matamos a entrada? Então, já que daqui para cá, né? Nós já vimos que são canais monos e esses daqui são canais estéreos. Vamos falar um pouquinho sobre os canais mono, né? Que são esses caras aqui. Então, vamos dar um zoom nessa parte aqui e vamos ver se a gente consegue analisar de uma forma mais clara. Tá bom? Então, por aqui são todos iguais. Aqui todos iguais, aqui iguais e aqui diferem um pouquinho. Vamos lá com calma. O que são esses caras? São os conectores de entrada. É um conector combo. Combo porque eles aceitam dois tipos de conectores. O que a gente chama de XLR, que é esse tipo de cabo aqui, né? E a gente engata ele dessa forma aqui. Pronto. E também ele aceita esse tipo de conector, que é o conector P10. Olha aqui. Né? E a gente coloca dessa forma no canal 2, por exemplo. Então, temos aqui sinais entrando via XLR e aqui temos sinais entrando via P10. Tá bom? Então, por isso que nós chamamos de entrada combo. Entendido o que são conectores combo, vamos para a segunda linha aqui, que temos aqui um botão aqui, ó. Chamado pad. O que faz o pad? Tá escrito 26 dBs. E aqui em cima tá escrito microfone barra line. Então, quando entramos com microfone, que tem um sinal muito mais baixo, nós temos que deixar ele com um ganho maior do que quando nós entramos com linha. Ok? Então, a gente escolhe aqui, com microfone ou com entrada de linha. Esse HPF, o que é o HPF? Quando nós entramos com um microfone, sabe aquele, quando alguém está palestrando ou quando alguém está cantando, usando o microfone muito perto da boca e você ouve muito aqueles puffs. Principalmente quando a pessoa fala o B ou o P, né? Paulo. Ele fica puff, fica pum, puff, puff. Então, aquilo é uma frequência bem baixa, abaixo dos 80 Hz. Então, para amenizar aqueles puffs, nós apertamos aqui 80 Hz e ele corta as frequências, né? Abaixo de 80 Hz, amenizando os puffs. Ok? Já sabemos o que é uma entrada combo, já sabemos o que é o pad, já sabemos o que é o HPF. Estamos aí já muito avançados, não é mesmo? Então, vamos aqui para essa linha aqui agora, que são os ganhos. O ganho, muita gente confunde com o volume. Ele funciona similarmente ao volume, mas não é volume. Vamos tentar explicar. Olha, ele vai de menos 6 a mais 38, por exemplo, quando se tiver com o pad no ganho mais baixo. Quando estamos com o pad no ganho mais alto, ele vai do mais 20 a mais 64 dB. Vamos simplificar. Vamos simplificar. O ganho, ele limita o nível de áudio que está chegando aqui na entrada da mesa. Ou seja, se eu tiver com o ganho muito alto, estou deixando passar muita informação aqui nesse canal e ele passa a distorcer o sinal referente a esse canal aqui. Então, nós temos que ter muito cuidado para regular esse nível que está chegando aqui nesse canal aqui. Geralmente, temos um LED indicador de picos e no caso dessa mesa, ele está mais para baixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Olha aqui embaixo. Aqui está escrito PIC. Então, se eu vou aumentando aqui muito o ganho, ele começa a piscar muito forte e às vezes, se você aumenta demais, ele fica aceso direto. É sinal de que estamos distorcendo a entrada de áudio na mesa. Então, nós temos que ter muito cuidado, sempre de olho nesse cara aqui, para regular aqui o ganho. Quando, por exemplo, alguém que está falando no microfone, ele berra de uma vez para a outra, ele pode até acender isso aqui, mas não deixar ele piscar constantemente. Vamos ver na prática depois tudo isso, depois que a gente montar tudo isso daqui, tá bom? Então, vamos lá. Já entendemos o que é o ganho. Agora, o que são esses dois amarelinhos que estão aqui, que não tem nesses dois canais? Vamos lá. Ele é o compressor. Como funciona o compressor? O compressor, quando estamos falando, nem sempre nós estamos falando sempre no mesmo nível. Vamos imaginar uma palestra, né? A pessoa está ali falando, mansinho e tal, parará, e muitas vezes o som está meio baixo, né? Só que eu não posso aumentar muito também porque essa pessoa tem o costume de dar uns berros de vez em quando. Então, o que esse compressor faz? A gente regula ele de uma forma que quando ele estiver falando bem mansinho, naquela hora que ele está quase sussurrando, para que todos possam entender, automaticamente a mesa vai aumentar um pouquinho. Ou seja, o compressor vai entender que precisa aumentar um pouquinho o volume da voz desse cara. E ele vai aumentar, tá? E na hora que ele der um berro, ele vai também diminuir o volume da voz desse cara aí, tá bom? Então, temos aqui como controlar essa parte que ele aumenta e a parte que ele abaixa. Então, não podemos deixar uma banda muito assim estreita também e também muito larga que não vai afetar em nada, né? Então, é no ouvido mesmo, gente. Nós temos que ir ali e no ouvido a gente ir calibrando para que haja um meio termo ali que a gente possa dizer que o som está bom para aquele microfone. Não recomendo usar isso daqui para quando você estiver cantando. Por quê? Porque quando você está cantando, propositalmente, aquela parte mais suave e tal, você quer cantar sussurrado, você quer cantar de uma forma tranquila, né? E ele vai entender, se estiver ativo aqui, ele vai entender que vai precisar aumentar a sua voz naquele momento lá e ele vai acabar com a dinâmica da sua voz. A dinâmica que você está imprimindo naquela música. Para quando chegar na parte mais, no auge da música, você consiga colocar mais potência de voz, né? E o que ele vai fazer? Ele vai aumentar os sussurrados e ele vai comprimir a parte que você colocou mais emoção na música e vai virar praticamente uma coisa só. Então, eu sugiro não utilizar o compressor quando você está cantando, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui, então, o canal 1, aqui mais para baixo. Abaixo, então, dos botões amarelos, nós temos aqui, então, os botões verdes. O que são esses botões verdes? Aqui está escrito Low, Mid e High. Low, baixo, né? São os tons baixos, os tons graves. O Mid é o médio, né? Os tons médios, aquela parte que talvez atinja a parte da voz mais aguda, né? É essa faixa da frequência, tá bom? Para quem entende mais ou menos em termos de frequência, ele está atuando aqui em 2.5 kHz, tá bom? E o Low, né? Os graves, ele está atuando na faixa dos 100 Hz. E o Height, que é a parte aguda, que é a parte dos altos, das frequências altas, ele está atuando aqui na faixa dos 10 kHz. Ok? Então, são filtros, são filtros, são três filtros que você regula o canal 1. São esses daqui, do canal 1, canal 2, canal 3 e canal 4. Ok? E agora, vindo um pouquinho mais para baixo, nós temos aqui esse que está escrito FX. Esse FX, ele tem duas funções. Uma das funções é você ter o auxiliar, uma saída auxiliar, uma saída, não aquela saída principal, uma saída secundária, onde a gente possa fazer uma mixagem separada da mixagem principal. Depois eu explico com mais calma. A segunda função é colocar efeitos nesse canal. Efeitos envolve também o reverb. Já ouviu falar, cantores? Coloca reverb para mim aí, né? Então, são efeitos na voz que dão uma maquiada, né? Ele traz um volume, um aveludado na voz para, no caso dos cantores, né? No caso de instrumentos, nós temos aí vários outros efeitos que nós vamos ver daqui a pouquinho aí também. Tá bom? Então, esse daqui controla o auxiliar e também o efeito, no caso. Tá bom? E esse vermelhinho aqui que está escrito PAN? PAN é panoramic, né? Ele é o panorama, né? Então, ele vai para o lado esquerdo ou vai para o lado direito. Se você tiver duas caixas instaladas, né? Na sua frente, essas são as saídas. Se eu tiver duas caixas conectadas aqui e mexer no pan, né? Do canal 1, o microfone espetado no canal 1, se eu virar esse pan para a esquerda, ele vai atuar na caixa da esquerda. Se eu virar esse pan para a direita, ele vai jogar todo o volume para a caixa direita. E se eu deixar ele no meio, ele vai separar para as duas caixas em volume igual. Então, imagina que você consiga trazer o som centralizado um pouco para a esquerda e ir caminhando até zerar a caixa direita. E, similarmente, para o lado direito. E esse ON aqui? Esse ON aqui, nós temos que apertar ele, né? Ele vai ativar esse canal. Ativar esse canal para mandar lá para o canal master, né? Onde vai sair todos os canais mixados, tá bom? Então, se não tiver pressionado o ON, ele está inativo o canal. Essa última parte aqui de baixo é a parte mais fácil, né? Todo mundo sabe o que significa isso aqui, mais ou menos, né gente? Isso daqui é o volume de cada canal. Bom, nós estamos falando primeiramente dos quatro primeiros canais, então, esse daqui é o volume do canal número 1, né? Que, já assim como comentado, tem que estar ON para você poder ter a regulagem do som aqui, o volume aqui e o controle da regulagem de grave, médio e agudo nos três botões verdes. Não é um bicho de sete cabeças, é? Se você separar por setores, assim como eu falei no começo ali, ó, ficou muito fácil agora, não ficou? O canal 1, nós temos aqui a entrada dele, nós podemos escolher se é microfone ou linha e podemos cortar os 80 Hz se for um microfone, por exemplo. E aqui nós temos o ganho, para a gente limitar aqui o excesso de áudio que entra aqui. E aqui nós temos o compressor, lembra do compressor? Aqui nós temos o grave, médio e agudo, aqui nós temos o auxiliar ou então o efeito, aqui nós temos o pan, esquerda e direita, aqui nós ativamos o canal e aqui o volume. Simples, não é? É muito simples e é só replicar agora o canal 1 para o canal 2, para o canal 3 e para o canal 4. Ah, mas a Tuxa e o botãozinho amarelo não tem nesses dois aqui. É, realmente. Geralmente a mesa, ela vem sem nada, né? Os mais simples vêm sem nada. E essa mesa já veio com esses dois recursos nessas duas entradas aqui. A entrada número 1 e a entrada número 2, tá bom? Então, nesses dois eles não colocaram esse controle aqui, tá? Então, aproveitaram esse cantinho aqui para colocar esse botãozinho vermelho que está escrito aqui, Phantom. Phantom é fantasma, né? Já vou explicar. Mais 48 volts. Aqui está escrito, canal, channel, né? CH, de 1 a 4, mic. Muita atenção. Quando nós temos, então, 4 microfones espetados aqui, e esses microfones forem dinâmicos, eu não preciso disso. Quando esses 4 microfones necessitam de alimentação, que geralmente são os microfones condensadores, eu disse geralmente, porque existem condensadores que não necessitam também de alimentação. São poucos, mas existem, tá? Então, quando nós utilizamos os condensadores que necessitam de alimentação, então, nós apertamos esse botão para que a mesa forneça uma alimentação, forneça uma voltagem de 48 volts para cada uma dessas entradas. E através da entrada, ele vai alimentar o microfone que está ligado em cada entrada dessa. Tá bom? Então, explicado, mais um botãozinho aqui. E acabamos, então, daqui para cá, então, já. Todo mundo craque, né? Se não entenderam, é só voltar ao vídeo e assistir de novo. Tá bom, gente? Vamos prosseguir. Agora, vamos tentar entender aqui. Tentar entender não. Nós vamos entender tranquilamente agora essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, que são os três canais estéreo. Lembra que eu falei que cada estéreo mata duas entradas? 5, 6, 7, 8, 9 e 10, né? Então, quando você ergue esse volume aqui, você está erguendo o volume dos canais 5 e 6. E onde estão as entradas dos canais 5 e 6? Estão aqui, ó. 5 e 6. Ou 5 e 6. Qual que é a diferença? Apenas física. 5 e 6 são para entradas, como já mostrei aqui, do tipo P10. Tá? Tranquilo? E as entradas aqui de baixo são RCA. Então, nós temos aqui a entrada 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10. E aqui nós temos os controles desses canais. Ó, Tuxi, mas está faltando um botão aqui. Não tem o médio. É, realmente, para as entradas estéreo, nós não temos o controle dos médios nessa mesa. Nas mesas maiores, pode ser que tenha. Tá bom? Por exemplo, na mesa MG12XU, eu acho que ele tem em alguns canais estéreos. Tá bom? Mas, como estamos falando dessa mesa, vamos nos ater a essa mesa aqui. Ele não tem, então, para as entradas estéreo, ele não tem o controle dos médios. Ele tem, sim, os controles dos agudos e dos graves. Tá bom? Ele também continua tendo aqui a mandada para os auxiliares. Nós também temos o PAN para as entradas estéreo. Ou seja, desse jeito, você vai estar tocando somente a entrada que está chegando no canal 5. O 6, ele bloqueou aqui, ó. E, se você virar para o lado direito, você está ouvindo somente o canal direito dessa entrada aqui. E o esquerdo, não. Tá? E dessa forma aqui, você está ouvindo o esquerdo e direito, respectivamente, nas caixas do lado esquerdo e do lado direito. Tá bom? Então, entendido essa parte aqui? Aqui temos aqui o botão deslizante, que são os volumes desses canais. E temos aqui os botões que vão acionar esses canais. Tudo certo? Entendido até aqui? E matamos, então, até a entrada número 10. Só que a entrada número 10 é um pouquinho diferente, né? Nessa daqui, nós temos aqui as entradas combinadas aqui, né? De P10 e RCA. Aqui também é a mesma coisa. E, nesse caso aqui, ele tem aqui um botão. Tá dizendo Line ou USB, né? Essa mesa aqui, como eu disse, ela é XUF. O U é de USB, né? Então, ela tem uma entrada USB. Aliás, não apenas entrada, mas também saída. Ela é saída e entrada. Então, eu vou tentar virar a mesa aqui e vou mostrar para vocês, tentar mostrar para vocês onde fica essa entrada USB. Tá aqui, ó. USB. E como funciona essa interface USB? Ela funciona como entrada e também saída de som digital, né? Quer dizer que essa mesa é digital, Atos? Não. Essa é uma mesa analógica que tem uma conexão digital, ok? Então, essa interface USB, ela pode estar enviando um sinal, ou seja, saída, e também, ao mesmo tempo, entrada de sinal. Alguém está mandando um sinal para ela. Quando estiver solto, ele está aqui em Line, em linha, né? Então, quer dizer que, para mim, utilizar esse canal aqui, eu tenho que colocar um sinal aqui, nesses conectores aqui. Line. Né? E se ele estiver apertado, ele está comutado para USB e essas entradas perdem a função. E nesse canal, estará entrando um sinal proveniente do computador que você conectou nessa USB, que está aqui na parte traseira da mesa. E esses controles aqui, todos passam a controlar o áudio recebido na interface USB, inclusive o volume, tá bom? Então, eu posso tocar um notebook conectado por USB nessa mesa e ter o áudio saindo nas caixas através desse canal? Posso, perfeitamente, tá bom? Mas, talvez, talvez, no notebook nós tenhamos que baixar um software da Yamaha próprio para isso. Porque eu já tive problemas com uma outra mesa, né? Que é também uma interface, que é a AG06 da Yamaha, e eu tive que baixar o software. Qualquer dia eu falo um pouco mais dele. Então, talvez tenhamos que baixar um software, tá bom? Aí fica um alerta só. Bom, então já estamos craque de entrada, né? Input da mesa, então, todo mundo craque. Beleza, né? Ok. Então, vamos falar um pouquinho sobre as saídas agora? Ficaram pouca coisa, né? Se até aqui são entradas, então, só sobrou daqui para cá para falarmos da saída. Correto? Então, vamos lá. Olha, a nossa saída principal, a saída principal em XLR, que são similares a esse cara aqui, né? Só que é o lado macho. Então, o cabo que vai nele, também tem que ser esse lado do cabo aqui, tá? Diferente do cabo que eu mostrei para a entrada, que é esse lado aqui. Tá bom? Então, são os cabos XLR novamente entrando em ação. Daqui para as caixas. Daqui para a caixa direita. Caixa esquerda. Tá bom? E aqui, nós temos também um paralelo aqui, ó. Nós temos aqui um estéreo alt, que são uma cópia desses dois aqui, só que em saída P10, tá? Ele está dizendo aqui que tem 4 dB a mais, né? Mas, eu confio muito mais nesse tipo de conectores, tá bom? Esse tipo de conectores, ele, com o tempo, nós podemos ter um mau contato nele, tá? Aqui já é mais difícil de dar mau contato. E o sinal que trafega aqui é diferente do sinal que trafega aqui, tá, gente? Não é somente o formato físico que muda. O sinal elétrico aqui muda também, tá? Desse para esse. Tá bom? Então, aqui, nós temos aqui, então, um conjunto de conectores para a saída principal. E quem controla a saída principal é esse cara aqui. A Yamaha chamou de estéreo aqui, mas muitos chamam de main ou controle master, né? É o volume master. Ou seja, quando eu mexo nesse volume aqui, eu estou mexendo no volume de todos os canais de entrada. Tá bom? Que também tem aqui o botão dele, exclusivo dele. Se ele estiver em on, ele está ativado. Se ele estiver em off, nada sai através dos conectores de saída. Tá bom? Bom, vamos para mais uma saída. Fones de ouvido, né? Para você colocar aqueles fones de ouvido para você fazer a monitoração. Então, é também uma saída, correto? Então, eu espeto o fone de ouvido daqui e o controle de volume desse fone de ouvido, ele está aqui, tá? Então, temos aqui o controle do fone de ouvido e também do monitor. Onde está a saída monitora? Está aqui, ó. Só que só em P10 nesse caso. Se você estiver operando dentro de um estúdio, por exemplo, você tem uma sala, uma antessala, uma sala de operação, onde nós temos caixas acústicas de referência, onde nós não precisamos ouvir a banda tocando dentro do estúdio. Mas dentro da nossa cabine de som, nós temos o áudio de monitoração, né? Então, aqui fica o volume. Tanto dos fones de ouvido que plugamos aqui, ou então das caixas monitoras que ficam aqui, que são plugadas nesses dois conectores aqui. Ok? Bom, vamos para mais uma saída. A saída auxiliar, que eu já tinha comentado, que é controlado por esses botões brancos aqui. Bom, então, esses botões brancos aqui, eles fazem as mandadas dos auxiliares, independente do volume que está aqui embaixo, independente do volume master, mas sim somente dependendo do volume de cada canal deles, combinado com o master, que vamos chamar de master dos retornos, o master auxiliar, que é controlado por esse fader aqui, enviando o sinal nesse conector aqui. E aqui eu posso plugar uma caixa para um músico, uma caixa exclusiva para um músico, ou para uma área da banda onde eles têm que ouvir mais os instrumentos que estão do outro lado do palco, por exemplo. Então, é um recurso que tem nessa mesa aqui, que a gente pode utilizar aí para várias coisas, né? Para controlar o som para uma live, por exemplo, ou um retorno para um cantor com um som diferenciado do som que está sendo controlado pelo master, né? Então, são N funções que podemos atribuir para esses botões aqui, tá bom? Bom, faltou falar de uma saída, né? Vocês lembram? Eu falei que tem uma USB aqui atrás, que ele tem a função de saída e entrada. Nós falamos da função entrada dela que está aqui nesses canais 9 e 10, ok? Mas ainda não falamos sobre como ela envia o sinal através da USB, né? Então, da mesma forma que o computador manda o sinal para a mesa e a mesa reproduz nas caixas, a mesa tem também como enviar toda a mixagem dela que está aqui nesse canal aqui para o canal da USB, né? Então, na USB nós temos a mixagem completa desses faders aqui, feito por esses faders, e também já com as equalizações todas feitas nos canais, ela envia através da USB para o computador. O computador, nesse caso, ele pode pegar esse áudio e fazer uma gravação, uma gravação de áudio, né? Onde você pode colocar um microfone aqui, colocar um playback aqui, você canta, coloca o reverb, aquela coisa toda, envia esse sinal lá para o computador e através de um software você grava a sua apresentação, você grava a sua voz mixado com a do karaokê. Se você quiser gravar só a voz, você consegue também. Se você quiser gravar só o playback, não sei para que você vai querer fazer isso, mas também dá, tá? Pode-se gravar individualmente os 10 canais ou simultaneamente os 10 canais que estarão saindo pela USB e indo para o computador. Outra função da saída USB é para as lives, né? Você pode pegar o sinal de áudio digital que já está chegando através da USB dentro do computador e você programa esse áudio dentro de uma plataforma de transmissão, né? E ali você faz a mixagem com as imagens que você quer, com a câmera que você quer e faz essa junção toda dentro da plataforma de transmissão e faz a transmissão para onde você quiser, para o YouTube, Facebook, Instagram e tudo mais, tá bom? Então é dessa forma que funciona a parte da saída de áudio através da USB. Entendido? Agora sim, encerramos a parte da entrada e também das saídas e ficou faltando apenas a parte dos efeitos que prometi para vocês que ia deixar para mais tarde. Os efeitos, como o próprio nome diz, são efeitos que a gente coloca na voz ou no instrumento para que ela se torne mais avolumado ou aveludado. Depois a gente mostra na prática como fica um sinal de áudio com e sem os efeitos. Geralmente os cantores falam, coloca mais reverb na minha voz, né? Mas na realidade ela não camufla tanto assim os defeitos de um cantor não, tá gente? Ela apenas dá essa maquiada no áudio, na sua voz no caso, tá bom? Bom, a Yamaha MG10X, o F, o X de efeitos, ela já vem então com essa máquina de efeitos embutida nela, tá? Então são 24 tipos de efeitos diferentes que ela traz, que você pode utilizar para seus instrumentos ou para a sua voz, tá? Então aqui, o primeiro aqui, por exemplo, Reverb Hall 1 e Reverb Hall 2. Geralmente ele dá aquela sensação de amplitude, né? E parece que você está num espaço maior do que aquele que você está gravando. Por exemplo, eu estou gravando aqui num espaço de 3x3, muito pequeno, né? E se eu colocar um reverb, eu posso fazer ele parecer que estou num ambiente maior, né? Então esse é o tipo de reverb Hall, né? Aqui nós temos aqui o vocal, eco e o karaokê. Temos também para drum, né? O drum é bateria, né? E temos outro aí também para tremolo, chorus, né? E assim vai, né? Então não vou passar por todos eles aqui, mas é bom saber que temos essas opções aí de colocar efeitos em vários instrumentos também além da voz, ok? E como a gente coloca esses efeitos? Através também desses botões brancos aqui, que a gente coloca aqui a quantidade de efeito que você quer, né? Atuando nesses botões, né? E selecionando aqui, rodando esse botão, você consegue visualizar aqui o número correspondente ao reverb e pressionando você programa aquele reverb para esse cara aqui, tá bom? Então aqui nós temos também a quantidade de reverb que nós podemos colocar e aqui é o master dos reverbs. Então aqui ele vai controlar todos os reverbs que estão, no caso, se tiver, né? Se tiver totalmente à esquerda é porque não está sendo utilizado para aquele canal, né? Se eu colocar aqui um playback, por exemplo, não vou colocar um reverb aqui que vai estragar tudo, tá bom? Então deixa tudo baixado e aqui a gente atua com os efeitos, ok? Combinado? Então está aí a explicação, né? Não foi um review, mas uma explicação básica de como funciona uma mesa de som. Estamos falando especificamente da Yamaha MG10XUF, mas esses conceitos aqui valem para qualquer tipo de mesa, tipo de mesa não, porque os digitais já diferem um pouquinho, mas para qualquer tipo de mesa analógica, de qualquer marca, tá bom? Tem mesas que não tem os compressores, mas traz um pequeno equalizador, vai ter essas pequenas diferenças. Pode até mudar de marca, mas o conceito básico de entradas e saídas e também das conexões físicas é basicamente igual em todos os modelos de mesas analógicas, ok? Bora brincar de mesa? Bora! Bom, montado novamente o som, religado todos os equipamentos, a caixa acústica não coube na cena aqui, mas ele está aqui do meu ladinho aqui, o notebook também não está na cena, mas está do meu ladinho, ou do outro lado aqui, e os equipamentos foram religados, reenergizados, conforme aquela dica que eu passei naquela hora, tá bom? Bom, todo ligado, então vamos agora para a parte que talvez seja a mais importante, a mais difícil e é a dor de muita gente. Regular o som. Vamos então testar através de um áudio gerado pelo notebook que está aqui, entrando aqui no canal 5 e 6, apenas lembrando que geralmente são músicas desconhecidas, porque eu pego do Epidemic Sound, site que eu assino e pago mensalmente para pegar músicas livres de direitos autorais no YouTube, tá bom? Então, vamos lá tentar colocar uma música aqui, ok, já está rolando o som lá, então, para mim, enviar esse som desse canal para a saída master, o que nós devemos fazer? Ativar a entrada e ativar a saída, certo? Os dois em on, agora eu deixo o master aqui em 10 mais ou menos e abro o canal. Está rolando um somzinho aqui já, tá? Então, eu vejo aqui o som está meio embolado, sei lá o que tal, então eu venho aqui, ó, aqui estão os controles de grave e o de agudo, tá? Se estiver faltando grave, é só girar ele para a direita, se estiver sobrando grave, a gente vira para a esquerda, tá bom? Então, vamos lá, ó, vamos supor que, ó, muito grave, né? Então, vamos voltar aqui, ó, e assim controlamos os graves que queremos, tá? E os agudos, como funcionam? Da mesma forma, ó. Ok? Deu para entender? Então, dentro do canal que você quer, estamos aqui com o volume do canal 5 e 6 em on, o balanço está no meio, sem mandar nada para o auxiliar, sem o reverb acionado, e com o grave um pouquinho atenuado, e o agudo um pouquinho acentuado. Foi dessa forma que eu cheguei no meu gosto, né, de um áudio para se ouvir tranquilamente, gostoso, tal. Tá bom? Então, ele está entrando aqui também, ó, 5 e 6, canal L e R. E agora, vamos então tentar regular o microfone. Esse realmente é a dor maior de todos que começam a se aventurar nesse mundo do áudio, né? Então, vamos ligar o microfone. 563, a frequência, né? 563 MHz. Eu estou olhando aqui no painel do microfone aqui, 563 MHz é o canal A da base que está ligado através desse cabo no canal 1 da mesa de som. Ok? Então, vamos lá. Vamos nos atentar, então, apenas aqui, ó, na entrada, XLR, e vamos nos atentar a todo esse canal aqui. Ok? Vamos lá, então. Primeira coisa, o que devemos fazer? Habilitar o canal, né? Então, o canal, colocarei ele em ON, e vamos, então, abrir o canal para ver se sai alguma coisa na caixa. A, A, A. Já está saindo, né? O ganho, como é que nós vamos controlar esse ganho, né? Geralmente, nós temos aqui um LED que indica os picos de áudio. Então, quando eu falo alto demais, ele pode até piscar, mas ele não pode piscar direto. Então, sem abrir aqui o áudio, eu pego o microfone, eu já testei, ele está saindo o áudio aqui. A, A. Certo? Então, o que eu faço? Vou deixar tudo em flat aqui, e vou aqui no ganho. Primeira coisa, no ganho. E vou aumentando ele, até ele começar a piscar aqui, ó. Está vendo? Não sei se vai dar para enxergar ele piscando. A, A, A. Dá, né? Agora dá. A, A. Está piscando ali. Alô, um, dois, teste. Gente, eu acho que ele já está muito demais. Piscando demais. Então, eu tiro um pouquinho aqui, ó. E deixo ele piscando bem de leve, quando eu falar bem alto. Alô? Ei! Alô, som! Vamos tirar mais um pouco ainda. Então, ele está um pouquinho acima do que foi recomendado aqui. Que é essa faixa branca aqui, né? Então, ele está um pouquinho acima. Tá? E aí, a gente já vê que, trazendo aqui para baixo, ele vai ter que piscar aqui. Alô, som! Ei! Só quando eu gritar no microfone. Alô, som! Ei! Ok? E assim, acabamos de regular o ganho, né? Que é o primeiro botãozinho aqui do conjunto. Tá bom? Ah, então aqui, nós temos também aquele pad. Lembra do pad? Então, se eu apertar o pad aqui, ó. Alô, 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 alô. Ele atenua 26 dBs. Tá? Então, vamos deixar ele solto aqui. E, com isso, nós temos aqui o ajuste do ganho do microfone número 1. Tá bom? E agora, com ele ajustado, nós vamos erguer o volume aqui. Ah, 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 ei, dois. E, com os filtros todos em flat, né? Todos em meio-dia, eu tô vendo que tá sobrando demais os graves. Alô, alô. Tá sobrando, não tá? Então, eu venho aqui e tiro, anti-horário aqui, ó. Viro para a esquerda. Vamos deixar umas 9 horas, mais ou menos. Ah, 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 ah. Já saiu bastante do grave, certo? E aí, eu tô sentindo que tá faltando um brilho na voz, né? O que eu faço? Pego o agudo de 10 kHz e dou um ganho nele. Ou seja, viro ele para o sentido horário aqui, ó. Vamos deixar ele mais ou menos 14 horas aqui. Ah, ah, ei. Já mudou bastante, não mudou? Ei, 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 som. E, dessa forma, então, a gente regula através desses três filtros aqui para o timbre de voz de quem vai utilizar o microfone. Ok? Tá aqui. Se a família inteira vai utilizar, nós podemos regular o microfone para uma voz mediana, não muito aguda, nem muito grave, e para que todos da família possam utilizar o microfone e ficarem satisfeitos. Tá bom? Mas, se você for regular, por exemplo, um show para um determinado cantor, você regula para aquele timbre de voz daquele cantor através desses filtros. Entendido? Então, nós já vimos aqui como regula o ganho e como se regula esses filtros aqui para que a mesa possa processar o sinal que está chegando do microfone nesse canal aqui. Ele faz o processamento e manda, então, para a saída, dessa forma, chegando através do cabo até a nossa caixa acústica que está do meu lado esquerdo aqui. Ah, ah, som, ei. E para nós termos aquele reverb, aquele reverb que todos os cantores pedem exaustivamente, né? Coloca reverb na minha voz. Como é que nós colocamos esse reverb? Através desses botões brancos aqui. No nosso caso, estamos falando do canal 1. Então, vamos regular através... Mandar o reverb através desse botão aqui. Tá bom? E o reverb, o master do reverb é esse cara aqui. Então, vamos também deixar mais ou menos aqui 10%. Ativar aqui esse master aqui, ok? E então, a gente manda o reverb através desse botão. Ah, 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 ei, dois, som. Ei, dois, som, teste. Na hora que eu giro esse botão aqui, o do FX, ele está atuando diretamente em cima. A máquina que processa os efeitos aqui internamente à mesa. E ele traz o reverb que está programado aqui para esse canal, tá? O resto dos canais estão zerados. Então, não estou atuando com o reverb em nenhum dos canais. O master está aberto aqui, mas está atuando somente em cima do canal 1. Onde eu puxei através desse botão aqui, ok? Se eu pego o knob e zero ele, eu zero o reverb. Alô? A voz ficou seca novamente, certo? E agora eu dou aqui uma calibradinha aqui de umas 11 horas, mais ou menos, nele aqui. Alô? Som. E assim a gente vai também puxando até onde você desejar ter os reverbs. Alô? Som. Ei, ei, dois, teste. Então, dessa forma, já matamos todos os botões. Ah, não. Falta aqui ainda esse cara do compressor que a gente não falou, mas que para os cantores ele não vai interessar muito. Mas vamos tentar explicar. Vamos supor que eu estou falando baixo, né? E eu quero que o compressor aumente a minha voz, né? Então, eu coloco ele em uma posição aqui, que... Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Mesmo falando baixo, você vê que ele está puxando o som para cima, né? Então, ó, a diferença. Eu vou zerar novamente. Zerei. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Vou colocar aqui meio-dia. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Vou zerar. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Mantendo a distância do microfone com a boca, mantendo o volume e, mesmo assim, ele aumenta o volume da minha voz. Não exagere nisso daqui, tá? Deixe de uma forma que, assim, ajude o palestrante, né? Aquele palestrante que berra nos altos. Então, ó. Alô, alô, alô. Tá vendo como ele tá atenuando a minha voz? Olha, sem o compressor. Alô. Fica bem mais alto, né? Agora, com o compressor. Alô. Um pouco mais baixo, tá? Então, é dessa forma que atua esse compressor aqui, né? Para vozes baixas, ele tende a aumentar. E para as vozes muito fortes, ele tende a abaixar, tá bom? São as funções dos compressores. Já falamos do botão de ganho, já falamos do compressor, já falamos dos filtros, já falamos do FX e tem o botão do pan, que ele, nesse caso, ele não vai funcionar praticamente em nada, já que nós estamos mandando os dois canais aqui, né? L e R, master da mesa, para a mesma caixa, né? Então, se eu falar aqui, alô, e eu girar o botão para a esquerda, alô, e eu virar o botão para a direita, alô, então vai ser o mesmo som praticamente. Alô, alô, alô. Ok? Botão que ativa o canal e o botão do volume do canal. Então, microfone regulado, microfone número 1. Ah, 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 ei, som dois, teste. E como o microfone número 2 é praticamente igual da mesma marca e tals, eu posso até copiar aqui no canal 2 a regulagem que eu fiz para o canal 1 e ver se fica legal, né? E, de repente, regular o microfone do canal 1 para a voz feminina e a do canal 2 para a voz masculina ou vice-versa, né? Então, dessa forma, vamos regular aqui o microfone número 2. Eu acho que deu para dar uma esplanada geral como se regula, né? É uma mesa de áudio, uma mesa de som, uma console de áudio. Eu acho que esse conceito de regulagem de som é válido para uma grande maioria das mesas existentes no mercado nos dias de hoje. Em breve, nós levaremos esse conjunto até o nosso cliente. Nós vamos fazer uma instalação lá no local. assim como foi instalado aqui, colocar a regulagem de acordo com a voz dos usuários desse cliente e deixar lá tudo reguladinho, ok? Então, dessa forma, tivemos aí, então, um pequeno review, uma pequena demonstração de como se ligam os equipamentos, como se conectam os equipamentos e como se chega a uma regulagem desses equipamentos, ok? Vou deixar no card final dois vídeos como sugestão para você poder apreciar como ficou o resultado final desse projeto na casa do cliente. E dessa forma, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Espero que o conteúdo tenha sido útil para você. E se foi útil, deixa um joinha para a gente, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificação de novos vídeos no canal e compartilhe com aquele amigo que gosta de uma sonorização, que gosta de soltar a voz, que gosta de fazer aí festinhas levando o seu som, aquela pessoa que trabalha também com áudio. Leve esse conteúdo para ele, peça a opinião dele também. De repente, ele tem alguma coisa a agregar também em cima desse conteúdo. Então, compartilhe, compartilhe sendo com seus amigos, tá bom? E a você que assistiu até esse momento, muitíssimo obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade. Domo, domo, arigatou gozaimashita. Muitíssimo obrigado. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.